O que que ele quer comigo? O que que ele quer comigo? Agora pra onde eu vou? Ai, como será que ele tá? Tô enxergando Ai, vou correr pra lá Eu vou pegar aquela corinha Eu vou pegar aqui na lavagem Meu Deus, quem será que tá me perseguindo? Vou continuar Vou esconder ali Eu acho que é ali Se eu for ali pra cima Eu acho que não vai me ver Ai, meu Deus Ai, eu vou subir Acho que se eu ficar daqui Ai, eu vou conseguir ver de cima Ai, quem será que tá atrás de mim? Ai, vou ter que chamar o Budinhozinho Ela vai me trazer o Budinho Ela vai me trazer o Budinho Eu vou vir por aqui E essa vez eles vão me escalar Aham, ela tá ali Aham, eu encontrei Ai, eu vou ter que descer daqui Eu não posso ficar aqui Eu preciso avisar o Budinhozinho Eu preciso avisar o Budinhozinho Aham, eu encontrei Agora você vai trabalhar pra mim Eu quero que você traga o Coringa Até mim Sim Já! Que coisa séria! A Alequina combinou comigo aqui? Não chegou ainda? O que aconteceu? Será, hein? Já era pra ela estar aqui já, faz meia hora Que ela combinou comigo Ai, ali vem ela Pudinzinho, eu demorei, né? Demorou, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Nada, nada, é que o salto do meu sapato aqui deu um probleminha Ah, mas e por que você demorou tanto? Por causa disso Estranho, mas e por que tu me chamou aqui? Pra gente passear Passear essa roda? Sim, pudinzinho, vamos dar um passeio E a Corina? A Corina vai ficar com a vó dela Tá, só um pouquinho então, deixa eu só falar com ela ali Dar tchau pra ela e já volta, tá bom? Tá bom Uou, é muito divertido, olha essa mola Ah Eu achei que é demais Oi filha Tá brincando com teus pop-its? Aham Olha só, eu preciso que tu preste muita atenção agora, tá bom? Ah, tua mãe tá muito estranha Eu achei ela muito estranha Ela tá me convidando pra sair em algum lugar Sim Tá estranho, eu não sei o que aconteceu Então assim ó, presta atenção no que eu vou te dizer Tem que prestar muita atenção, tá bom? Se eu não voltar daqui um tempo, tá? Se tu achar que eu tô demorando demais Tu vai lá pra casa da tua avó Tá certo? Tá, tudo certo Então tá, então Corina assim ó Se eu demorar muito pra voltar Tu achar que eu tô demorando demais Tu pega e vai pra casa da vovó, tá bom? Tá? Se der tudo certo eu te encontro lá Certo? Certo Então tá, combinado, tá? Fica aí quietinha Eu vou avisar a tua avó Tá? E aí tu vai pra casa dela Combinado? Tá Vou lá, vou lá pra ver o que tá acontecendo Tá bom? Tá Que lugar é esse, Alequina? Calma, Coringa Não confia em mim Confia em mim Estranha, Alequina Eu tenho uma surpresa Alequina, tu tá muito estranha Não Eu não tô gostando disso Surpresa? Uhum Tô te achando muito estranha, Alequina Tá muito estranha Que cara é essa? Você? O que que é isso, Alequina? O que que significa isso? Eu não acredito, Alequina O que que fez isso comigo? Logo com ele ainda Como assim? Tomar essa pão de hizinho Ai, o papai te deu bom demais Eu acho que vou ter pra minha avó mesmo Ei Ei Ai E aí Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá, vá! Tchau! Vá, vá! Oi, papá! Que saudade! Eu vim ficar contigo! Que bom! Oi! Eu preciso mesmo da sua ajuda! Tchau! 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 Tchau!